Boa tarde, sexto ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos hoje, referente ao dia 23 de julho, a nossa quinta-feira, para mais uma aula de ciências. O assunto da nossa aula de hoje fala sobre a poluição da água. O objetivo da nossa aula de hoje, turma, é de conhecer alguns prejuízos aos seres vivos e ao ambiente causado pela poluição. Então, apresento para vocês essa imagem e abaixo da imagem eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta aqui, que está com a numeração 6, pergunta o seguinte, como você acha que os resíduos chegaram até o rio apresentado na imagem? Então, assim, os resíduos foram aqui, como nós podemos observar, descartados de forma errada, incorretamente, no ambiente terrestre e carregados até os rios, certo? Ou diretamente no ambiente aquático. A próxima pergunta, você acha que esse rio apresenta condições adequadas para os seres vivos aquáticos? No caso, nós podemos responder que não, ok? Por que, professora, não apresentam condições favoráveis aos seres aquáticos? Porque esse ambiente completamente poluído atrapalha a questão da luminosidade, a questão da oxigenação e existe a presença também de materiais nocivos que vai causar doenças, tá certo? Aos seres existentes nesse ambiente. Então, a poluição da água, ela é resultado das alterações de sua qualidade e que a torna imprópria, no caso, para o consumo e prejudicial aos organismos vivos, certo? Que nela habitam. Então, como as suas propriedades, elas são alteradas, então, a água poluída, ela traz prejuízos ao ambiente, aos seres vivos, ao homem e à natureza, de uma forma generalizada. Então, assim, determinadas causas, né? O que causa essa poluição? A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. Então, as principais fontes de poluição da água, turma, são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Vou apresentar para vocês aqui, certo? Um texto, e esse texto, ele fala, ele retrata sobre as atividades humanas, né? Que é um exemplo, claro, de degradação ambiental. Como eu falei anteriormente da primeira imagem. E vem retratando sobre a poluição, ok? Façam a leitura, que é sobre a explicação do que eu citei agora há pouco. Os agrotóxicos, no caso aqui, né? Bastante utilizado nas atividades agrícolas. Então, a atividade agrícola, ela é potencialmente poluidora. Porque o uso de pesticidas, fertilizantes químicos, né? Eles vão se filtrando no solo e atingem os lençóis freáticos. As substâncias utilizadas na composição dos fertilizantes e pesticidas, elas podem ser dissolvidas na chuva, gerar impactos ambientais significativos no ecossistema. Também, a poluição industrial. Então, a atividade das indústrias, ela gera diversos tipos de resíduos poluentes, que podem ser lançados nos mares, nos rios, né? E, de forma óbvia, no vento. Então, aí, a exploração, no caso também, a exploração do petróleo, petrolífera, no caso, né? Em águas subterrâneas, ocorre principalmente pelo vazamento do petróleo, né? Por mar, e geram desastres ecológicos. Ok, turma? Então, é a poluição proveniente dos domicílios, né? Então, assim, além do vazamento, na fase lá da exploração do petróleo, a contaminação também do petróleo, ela pode ocorrer pelo transporte, né? Desse petróleo. Pelo mau uso, né? De determinados equipamentos, tá certo? No caso aí. E, no caso aqui, atividades domésticas. Essa atividade domiciliar, no caso, né? Ela tem destaque pelo uso de detergentes, os quais, eles potencializam o crescimento do fictoplâncton e algas, que, quando morrem, elas esgotam a oferta de oxigênio exercida nessa água. Então, a contaminação da água, né? Ela também ocorre pelos resíduos de aterros sanitários mal instalados em determinadas cidades, né? Como um lixão, que fica a céu aberto, ou, então, o lançamento de esgoto doméstico em águas, né? De rios, ok, turma? Então, seguido disso, né? Isso acontece pela infiltração do chorume no lençol freático, no caso aí. O chorume, ele é o lixo em estado líquido. Tem uma cor bem escura, né? Um odor extremamente desagradável. Então, que penetra no solo, né? Ou, então, corre diretamente em direção aos rios. Então, a falta de saneamento básico, né? É outro fator responsável pela poluição das águas, certo? Então, verificando aqui a questão do lixão. Algumas formas de poluição dos ambientes aquáticos pelo ser humano. Vou fazer uma ressalva aqui pra vocês. Nós temos o lixão, né? Que é esse lixo aqui, a céu aberto, tá bom? Contaminação, né? Do chorume ali com o solo. Ocasionando ali, simplesmente, tornando o solo ali infértil. A utilização de agrotóxico também atrapalha bastante, porque a água da chuva, né? Ela leva, no caso aí, ela lava o solo, certo? No caso, né? E também ela molha as plantas e carrega esse agrotóxico para as fontes superficiais e subterrâneas também da água. A aplicação aérea do agrotóxico, que eu mostrei pra vocês anteriormente, né? Contamina, né? Não somente a água, né? Também ela é carregada pelo vento. Levando em consideração os navios petrolíferos, como eu falei anteriormente, plataformas, né? De exploração de petróleo, quando mal conduzido, pode também acontecer determinadas catástrofes, né? No ecossistema aquático. O esgoto, que eu mostrei há pouco tempo, né? Produzido pelas atividades humanas, que contém determinados resíduos que causam poluição, né? Como a poluição da água, né? Como ali a presença da urina, de fezes, de restos de alimentos e, enfim, produtos químicos, ok? Então, nós temos, assim, consequências. E essas consequências, né? O lançamento de substâncias físicas e químicas na água é potencialmente prejudicial para a vida aquática de animais e das algas, das plantas, né? Então, no caso, a água potável, ela é adequada para o consumo, pois não contém micro-organismos nocivos, que são seres causadores de doenças, né? A água potável, ela não é prejudicial à minha saúde e à sua saúde, né? E ela exibe três características básicas, né? Vocês aprenderam lá no início, né? Incolor, insípida e inodora. Então, quando as condições químicas, no caso aí, da água, são alteradas, ela não é adequada para o consumo. E ela pode resultar em doenças para as pessoas, né? Podendo levar até a morte desses indivíduos. Então, as principais doenças associadas ao consumo de água contaminada são as infecções gastrointestinais, a desinteria, a leptospirose, a cólera, certo? A hepatite também é um tipo de doença, né? E outras consequências é o excesso de matéria orgânica proveniente dos esgotos, o que vai ocasionar o quê, Tia Sádiva? Isso aí vai ocasionar o processo de eutrofização, ok, turma? Então, aqui, a poluição proveniente dos navios petrolíferos, como eu falei para vocês, quando o petróleo, ele é mal transportado, né? Lançado aí, ele fica aquela mancha preta, impedindo que a luz solar, né? Penetre, matando aí tanto os animais aquáticos, como os vegetais também desse ecossistema. E eu tenho a estação de tratamento de esgoto, popularmente conhecido como ETE, né? Então, assim, na estação de tratamento de esgoto, a água com impurezas, né? Que retorna de casas, empresas, que retorna das indústrias, ela passará por várias etapas, como podemos observar aqui, vários tanques, para ser despoluída e devolvida ao meio ambiente. É um processo que leva até 20 dias, na fase líquida e sólida, para que sejam retirados todos os dejetos, todas as sujeiras, né? Então, uma ETE, no caso aí, tratamento, a estação de tratamento de esgoto, né? Tem a função de tratar mesmo o esgoto, removendo, em média, eu posso dizer que 95% de toda e qualquer impureza, de micro-organismos, que são seres invisíveis aos nossos olhos, tornando a água própria, para ser devolvida aos rios, sem prejudicar o ecossistema aquático, né? E o uso industrial e irrigação também. Então, tratamento de esgoto, certo? Conheça quais são as etapas desse tratamento de esgoto, certo? Nós temos o gradeamento, certo? Que é a primeira etapa do tratamento de esgoto, quando ele chega à estação. Nós temos também as caixas de areia. Essa estrutura, ela retém areia e outros resíduos menores, que passarão pela etapa do gradeamento. Nós temos o reator anaeróbio. Nós temos o filtro biológico. E nós temos a decantação, ok, turma? E a desinfecção, certo? Então, eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês de hoje, sobre a poluição da água, que acaba contaminando os seres vivos, certo? E o ambiente, atrapalhando a forma de vida dos seres dentro do ecossistema, e levando em consideração a estação de tratamento de esgoto. Deixo aqui registrado uma atividade para vocês, na página 242, só essa página, referente ao módulo 3. Concluímos o módulo 3? Não, certo? Nós agora que iniciamos, certo? Então, vamos devagar, porque o importante é o seu aprendizado. E deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Estaremos juntos no plantão de quinta-feira. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.